A Cancorder JVC GY-HM180 Ultra HD 4K é uma câmera compacta profissional. Grava Ultra HD 4K em 24 ou 30p e Full HD até 60p e até 120 frames por segundo para câmera lenta. Saídas simultâneas em HDMI e SDI, entradas de áudio XLR com Phantom Power, entrada de microfone P2 e mic interno. Dois slots de cartão com troca automática, zoom de 12x que em Full HD pode chegar a 24 sem perda de resolução, graças a utilização do sensor 4K. Arquivos em baixa resolução podem ser gravados simultaneamente com arquivos HD de tamanho normal, facilitando a edição e publicação na web. Tudo isso com a robustez JVC.